Hello ladies and gentlemen, aqui quem fala o Max e bem-vindos a Untitled Goose Game ou o jogo sem título, aquele jogo lá do ganso, sabe? É o jogo do ganso, o jogo do ganso hoje nós vamos afogar o ganso, vamos lá, vamos começar esse jogo aqui que eu achei interessante, é um jogo meio que de stealth, né? que é pra você se esgueirar por trás e fazer objetivos sem que os outros vejam vamos ver se a gente consegue jogar isso aqui, vamos ver se vai ser bacana, beleza? ai, vamos lá, pressione X para Grasnar, estou jogando com controle aqui, mas é no PC que eu tô jogando tá na loja da Epic esse jogo cara, eu tenho muito medo de ganso, sério, vocês não tem ideia pressione A para correr ok, vai rolar um tutorial, olha ali um sino, eu quero pegar aquele sino ok, eu tenho muito medo de ganso, por quê? ah, peraí, agachar, tranquilo porque tem vários motivos, primeiro que eu nunca fui atacado pressione o B para usar o seu bico, eu nunca fui atacado mas, sei lá, começou a minha história com ganso ah, olha aí que beleza posso pegar os itens começou a minha história com ganso que eu tava brincando com um, tentando encher o saco de um dos gansos lá aí um tio meu veio e falou assim, cuidado que ganso adora pegar a mangueirinha das crianças aí eu falei, caraca, mano, ganso pode arrancar o meu pinto fora, entendeu? aí eu falei, não, 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 eu tenho medo desse bicho, eu fiquei com medo com o tempo eu descobri que gansos tem, ah, o que eu tenho que fazer aqui, peraí tem, gansos tem tipo dentes, o bico dele tá cheio de serrilhado assim e aí eu fiquei mais, aqui consigo, aí, boa, maravilha solto isso aqui, dá licença, opa, beleza e aí eu fiquei aterrorizado, porque a história deveria ser séria, né se o ganso tenta arrancar mesmo o pinto dos outros e aí eu comecei a ver, o, o, coisa do, pega, é, vídeo gancetado, essas coisas, dá pra entrar na água aqui? dá, e aí eu via que o ganso sempre tentava, tum, acertar, ali ou seja, eu comecei a ficar meio neurótico com isso, sabe? hum, tá, o que eu tenho que fazer? alô, tá, então, aí eu comecei a ficar com medo e eu tive que correr já de umas duas ou três vezes de gansos que os gansos são, são, são agressivos gansos é agressivaço opa, tem um lanche aqui pra mim hum, obrigado ah, que bonitinho, velho ah, ele faz até com a boca pronto vamos fazer aqui, ó, um piquenique, talvez, que tal? coloca aqui, ó, pronto vai lá cara, o que eu tenho que fazer? deixa eu ir pra cá, depois eu faço isso, peraí vamos ver, tem aqui e isso aqui ok, pressione LB pra se aproximar e afastar ah, olha aí estamos vendo umas coisas aqui peraí aê, molhar o jardineiro what? peraí, peraí, peraí como assim? Tarefas, entrar no jardim Beleza, eu preciso entrar então Roubar as chaves do jardineiro Fazer o jardineiro usar um chapéu de sol Ansinho no lago Fazer um piquenique Levar toalha do piquenique Sanduíche, ah, eu tenho que fazer o piquenique mesmo Caraca, que da hora Tá bom, beleza, ou seja, é meio que puzzle Meio que stealth, será que ele não vai poder me ver? Peraí, vamos ver o que acontece se ele me ver Alô moço, tudo bem? Ok, ele só me olhou, então eu posso entrar Aí, entrei no jardim Boa, maravilha Posso pegar isso aqui? Não, ah não Não, 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 não Ele quer me pegar, peraí Não, 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 não Tchau, sai daqui, deixa eu pegar a cenoura Não, não Não, filho da mãe Filho da mãe Dá a cenoura pra mim Dá a cenoura Ha, peguei Falou pra você Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui, mano Não, não vai pegar, deixa aí Pô, seu chato de galocha Vai Ah, pra você Tá, o que eu tenho que fazer mais? Peraí Roubar as chaves do jardineiro Onde é que estão as chaves dele? Ah, tá aqui embaixo Aqui atrás dele, ó Vamos lá Devagarinho Peraí Como é que eu faço? Dá pra eu chegar perto? Se eu chegar perto Ah, ele colocou a cenoura ali O que ele vai fazer? Oh, 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 oh Não empurra não, mano O que ele vai fazer? Vai pegar o rádio? Tá, então eu vou pra cá Peraí, dá licença O que a gente tem aqui? Um regador Ah, que beleza Vamos regar Vamos regar Pronto Não Ah, mano Não sei o que eu tenho que fazer O que é isso aqui? Água Ótimo O que eu tenho que levar pro piquenique? Sanduíche Eu já levei Maçã Abóbora Cenoura Geléia Meu Deus do céu Quanta coisa Até o rádio eu tenho que levar E o que que é Ansinho? Peraí Ah, Ansinho é essa parada aqui, ó Que o cara pega Deixa eu ver Consigo arrastar isso? Consigo Eu tenho que levar esse Ansinho lá pro lago Então o cara não pode me ver, eu acho Senão ele vai vir Tomar de mim isso aqui Deixa eu levar o Ansinho lá pro lago Isso aqui é onde o Tom Do Tom e Jerry Sempre pisa e tal Na cara dele Vamos lá Vem pra cá Vem Vem Olha lá Droga, ele vai me ver Ok, não me viu, não me viu, não me viu Joga isso aqui no lago, então Vamos lá Aê Ansinho no lago Boa, muito bem Vamos levar a maçã Ah Deixa eu Eu já levei o sanduíche Pega esse aqui Vamos levar a maçã pra lá Ok O que mais eu preciso? A maçã deu check Sanduíche ainda não Será que precisa do outro, então? Peraí Deixa eu pegar o sanduíche e colocar lá Aê Agora que eu coloquei Tá tudo certo Maravilha Tem a cesta Vamos levar a cesta pra lá Fazer o piquenique perfeito aqui Vem Mano Que jogo mais esquisito Mas é muito O controle É muito físico Tá bem bacana Ah, tá tombado Mas tá tudo bem, né? Vamos lá Posso pegar isso aqui? Ele não tá olhando Pega Corre 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 Aê, beleza Peguei a cenoura O que mais falta agora? Falta abóbora Meu Deus Geleia Garrafa térmica E o rádio Tá O rádio ele pegou, né? Onde é que eu tenho que pegar a garrafa térmica Pra fazer isso aqui? Ih, ele tá falando Cadê a cenoura? Ele tá sentindo falta da cenoura Falou aí, brother Até mais Deixa eu passar aqui Que eu quero pegar Aqui, ó A geleia Pronto Dá licença Fui Da hora que eu já fiz o molhar o jardineiro, né? Vamos ver Ele tá procurando a cenoura ainda, cara Que doideira Será que ele vai vir até aqui pegar a cenoura? Se eu não fizer logo isso? Põe aí a geleia Isso Vamos lá Check Garrafa térmica Abóbora E depois o rádio por último Peraí, peraí O que ele vai fazer com aquela pazinha ali? Se ele for mexer em alguma coisa e ficar de quatro pé Vou tentar roubar a chave dele Ô, tá tudo bem, brother Mexe aí Vai Isso Vamos entrar aqui, ó Devagarinho Ver se eu consigo roubar a chave dele Vamos ver Vim lentamente Peguei Peguei a chave Não Não, 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 não Cadê? Não, 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 não Peraí, peraí, peraí Filho da mãe Mas eu consegui já Eu consegui Aê Agora eu preciso fazer que o jardineiro use um chapéu de sol Tá, o chapéu de sol tá aqui Dá pra ver, ó Isso Mas Como eu faço ele fazer isso? Olha, dá pra aproximar mais Que bonitinho esse ganso Tá, vou pegar a garrafa térmica aqui É Aê, boa Deixa eu dar a volta Que todo piquenique precisa de café Né? Ah não, ferrou Ferrou, calma Fica aqui Beleza, ele não me viu Não me viu, não me viu, não me viu Corre, corre, corre Aê, boa Mano, que jogo estranho Mas eu tô achando divertido, cara Tá bem bacana Onde isso vai dar? Pronto O que mais falta? A última coisa Não, faltam duas Abóbora Puta, abóbora gigante Como é que eu vou sair dali? Vamos ver Vem pra cá Ó, tem uma Isso aqui não é abóbora, né? Ali é abóbora, beleza Pega Fui Fui, fui, fui Ah, ele tá procurando a garrafa térmica dele Caraca Vai, mano Passa, abóbora é pesada Vai, 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 vai Isso, beleza Peguei uma abóbora aqui Pronto Coloquei Falta só o rádio, hein? Preciso pegar o rádio agora Cara, esse cara deve estar pensando Mano, o que que tá acontecendo? Tá tudo sumindo aqui Sumiu uma cenoura Sumiu uma abóbora Sumiu uma cafeteira Minha geleia Cadê tudo, mano? Deixa eu ver Ah lá Ele tá procurando abóbora ainda Deixa eu pegar o rádio Não consigo? Aí Ah Pera, pera Não, 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 não Sai fora, cara Pega o regador Ele vai regar aí, vai Onde que você vai? Cara, ele colocou o rádio aqui O que se eu fizer assim, ó Levar Tudo Ê, o negócio vai tombar Nossa, o negócio é pesado, mano Ele tá regando a planta ali Calma Ele não me viu Ele não me viu Não me viu Beleza Cara, não tá dando Pega Ô, droga Droga, 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 droga Filho da mãe Ah, mano Aí Ele esqueceu o rádio Dá pra pegar, hein Dá pra pegar Vai Pega o rádio Vai, mano Caramba Vai, pega o rádio Ai, meu Deus O negócio ligou a música Droga Ok, droga Ele tava seguindo O som Solta Ok Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai Não Não Sai 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 Eu vou entrar na água com ele Eu vou entrar na água Falou Eita Queimou o rádio Estragou o rádio, coitado Não, 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 não Sai fora Ah, não Não, ele vai entrar na água Fui embora Tchau Até mais Caraca, eu posso ir até onde, mano? O mapa é enorme Aí, eu queimei o rádio Pelo menos ele não faz mais barulho agora Será que eu consigo vir aqui? Consigo Ele não viu as coisas aqui, né? Isso Vamos lá Deixa o rádio aqui E Pará Fiz um piquenique Muito bom O que mais eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer o jardineiro Martelar seu dedo? Por quê? Novo item na lista Pô, mas vai ficar adicionando o item? Como é que vai terminar isso aqui? Será que eu tenho que esperar ele martelar? E aí, ó Ele tá indo pegar o martelo Ele tá indo pegar o martelo Vamos ver Se eu fizer um Atrás dele quando ele for martelar Será que dá? Vamos ver O que ele vai martelar? O que é isso? Não pode Não, como assim? Ah, é? Ok Calma Oi, tudo bem? Martela o dedo aí, cara Eu preciso que quando ele for martelar Eu fazer o barulhinho Vamos lá Vai Levantou E Aê Boa Aê Muito bom O jardineiro Martelou o polegar dele Eu vou ficar escondido aqui no mato Vou agachar a cabeça aqui É muito tonto esse jogo Mas é muito bom Eu posso ir pra lá agora? Agora que abriu a porta aqui, ó Acho que eu posso, hein? Ok O que é isso aqui? Eu não posso mexer? Não Eu posso vir pra cá Ué Não posso abrir nada Ok Vambora Ok O que é isso aqui agora? Nada, 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 nada Ué Eu não tenho que fazer o último? Ué Pera Ah, isso aqui é outro Já é outro Não, não Eu quero tentar fazer o jardineiro Por o chapéu Pra gente completar todas as missões Como que eu vou fazer o jardineiro Por o chapéu Do sol aqui? Eu não faço ideia Será que ele vai me encher o saco agora? Ok Será que eu tenho que roubar o chapéu dele? O que que tá acontecendo, hein? Vamos lá De novo Vai, ele vai mexer Ah, mano Como eu vou fazer ele usar o chapéu? Dá pra eu pegar o chapéu aqui? Pera aí Não, pera aí Põe a bota dele, ó Põe a bota pra cá Vou esconder no meio do mato Pronto Pega a bota E esconde a bota no meio do mato Tô enchendo o saco dele Vamos ver Tem uma cadeira ali, hein? Será que eu consigo usar a cadeira? Porque eu não consigo pegar o chapéu Tá muito alto Olha, ó Eu não consigo Falta pouco Vamos ver se eu pego a cadeira Tá aqui essa aqui, vai Você não vai usar Põe aqui Pronto Dá licença Eu consigo pegar a cadeira Não também Poxa vida Como eu Não tem como eu subir aqui? Vai, 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 vai Pra você Não Não consigo fazer ele usar o chapéu Usa o chapéu, amigo Usa o chapéu Onde você vai pegar o negócio? Ah, ele não consegue Pô, como é que faz isso aqui? Será que eu consigo usar Esse treco aqui? Pra subir e pegar? Não, 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 não Tá tudo bem Tá tudo bem Olé, olé Ah, ele achou a bota Vamos ver Ele vai deixar ali? Vai Ah, mano Que coisa Vai embora daqui Vai Isso, ele vai regar a planta Não tem problema Vai lá regar a planta Que eu vou fazer aqui, tá? Não Mas que coisa Olha pra lá, mano Sai daqui Vou pegar essa bota Que tá me atrapalhando E colocar a caixa No lugar certo Aí, peguei Peguei o chapéu Vamos lá, vamos lá Vamos agachar aqui Vamos ver Ele consegue me ver aqui? Eu acho que não, né? Eu quero tentar pôr o chapéu nele Como é que eu vou pôr? As coisas estão fora do lugar Ele tá meio irritado Toma, moço Moço Coloca aqui Pronto Põe aí o chapéu Na sua cabeça Não, você não vai pôr no negócio, né? Ah, mano Pelo amor de Deus Será que tem alguma coisa Pra eu aumentar? A quantidade de De sol Que o cara pode tomar? Tipo, talvez se aumentar o sol Ele tenha vontade de tomar Bom, eu já descobri Que é isso mesmo Que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que puxar o treco pra cá E fazer E pegar o chapéu Aí como eu vou colocar o chapéu nele É outro problema Eita, nós Caraca, o que foi isso? Não, 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 não Deixa Deixa Sobe 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 Pega o chapéu Isso Vai, 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 vai Não, não Deixa o chapéu, mano Que coisa chata Preciso pegar o chapéu E me esconder Que aí depois o resto Não, 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 não olha pra cá Não olha pra cá Saco Vou tirar a bota primeiro do lugar Vou colocar a bota aqui E agora, deixa eu ver o que ele vai fazer Ele tá indo pra lá, né? Rápido agora Agora tem que ser rápido Vem, puxa Como é baseado em física Ele tem uma dificuldade aqui mesmo Vai, sobe Sobe aí Vamos, filho Sobe, eu tenho que vir correndo Vai, corre Vai, sobe Por que você não tá subindo? Caramba, vai Por que que agora não tá subindo? Aí, vai, 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 vai Vai, sobe Sobe, isso Pega, pega o chapéu Boa, agora vai, corre, 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 corre Isso, beleza Agora não deixa ele ver o chapéu Se ele ver o chapéu, ferrou Ah, ele tirou o chapéu Ah, ele tá indo pegar o negócio ali Volta Vem pra cá Ele chegou a tirar o chapéu Como eu faço isso? Será que eu tenho que esperar ele vir aqui e fazer a mesma ação? Vamos dar uma olhada Ok, eu deixei o chapéu aqui Ele deve tá procurando onde tá o chapéu, né? Deixa eu ver Ahn, a bota Ele vai vir pegar a bota, tá dando pra ver ali, tá bom Pega a bota, o que mais você vai pegar agora? Eu quero que você venha fazer o negócio Você tira o chapéu pra eu ver o que eu tenho que fazer Aí, ó Ele não tá achando o negocinho lá que eu tirei pra ele Pronto, agora faz outra coisa aí, fi Rápido, eu tenho que pegar o chapéu Pega o chapéu e corre Pra ele não ver Pronto Pra onde ele vai? Ô, droga, pra que lado? Ui, o chapéu Filho da mãe, ele viu o chapéu Corre pra água, corre pra água Pra água, pra água, pra água, pra água, pra água Pra água, pra água Não, filho da mãe Ok, volta Volta, 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 volta Eu não quero que o chapéu Fica aqui, ó Pronto Ha, peguei o chapéu E agora, o que você vai fazer, hein? Hã? Caraca, o cara tá no meio da água Ele pegou agora o negocinho lá Agora ele viu Caraca, esse ganso tá me enchendo o saco, mano Aí, ele tá ali, ó Vamos ver o que ele vai fazer Vai, 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 vai O que ele vai fazer? Não, 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 não Calma Volta Tá uma musiquinha, parece Quando me acha, né? Alguma coisa assim Não, 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 não Tá vendo? Vai, pum, 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 pum Ok Pra onde você vai? Ok, calma O que ele vai fazer? Ele não faz nada Isso, pra cá Eu acho que ele tem um padrão De se mexer É só eu não atrapalhar ele Porque nesse momento ele tá indo regar alguma coisa Aí ele vai vir Regar alguma coisa Vamos ver O que ele vai regar? Ah, não Como ele me viu? Como ele me viu? Sai Agacha Isso, ele não me viu Não viu meu chapéu Tá vendo? Aí ele vai resetar O que ele tava fazendo Ok Tá escondido ainda Tá escondido Ele vai lá regar de novo alguma coisa Aí, tá vendo? Na verdade Ele não vai regar Ele tá indo pegar o regador Aí, ó Ele viu que o regador tava no lugar errado Ele vai pegar o regador Depois ele vai tentar pegar O negocinho pra futucar a terra Ó, vamos ver O cara pegou um vaso agora A gente vai fazer uma outra coisa Vamos ver o que ele vai fazer Ok Ele tá colocando no lugar certo O vaso ficava ali? É isso? Acho que é Tá, eu guardei o chapéu aqui aí embaixo Porque toda hora ele fica vendo Não importa onde ele vai Então eu deixei o chapéu ali embaixo Eu quero ver o que vai acontecer Pra poder fazer todo o esquema aqui Não é possível, mano Isso Eu odeio quando o jogo me deixa, tipo É um ótimo Tipo Vou fazer isso aqui, dá certo Tá Ele tá fazendo isso há muito tempo Eu não sei o que ele tem que fazer Então eu vou tentar ser mais agressivo Eu vou arrancar essa placa do lugar Deixa assim, ó Chama a atenção dele Ele vai olhar a placa e falar Opa! Tá zoado Aí ele vai tentar pôr a placa no lugar, eu acho Olha lá, vai Põe a placa no lugar aí Vamos, filho Tá coçando a cabeça o quê? Ajusta a placa aí, mano Ele não viu a placa Tá de brincadeira Aí, pronto Vai lá, pôr a placa Eu vou fazer ele Dar uma martelada no dedo de novo Ele vai cair pra trás E aí eu tento roubar o chapéu dele Acho que é uma boa Vamos ver Vai Vamos ver Um Dois Três Foi Toma Pronto E aí? Ele vai cair pra trás? Caiu Agora eu pego o chapéu dele E corro Corro, 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 corro Como se não houvesse amanhã Corre Isso E eu vou deixar o chapéu dele pra cá Pronto Vamos lá Agora volta Ele E vou entregar o chapéu Pra ele colocar na cabeça Fui, ó Passei Falou, falou pra você, mano Agora eu vou pegar seu chapéu lá Mais fácil do que eu tinha imaginado, gente Eu quis fazer todo um esquema aqui Eu peguei o chapéu dele e pronto Agora a gente vem aqui Pega o chapéu E eu vou entregar pra ele Falar Ó, senhor Tudo bem? Use esse chapéu, cara Eu acho que é mais legal pra você Aqui, ó Olha o chapéu aqui pra você Toma Eu sou gente boa, hein? Yes Fiz todas as coisas aqui Maravilha Vambora Mas tem tanta coisa que eu poderia fazer aqui, cara Que eu poderia Sei lá Ó, quer ver? Vem cá Ó Deixa eu fazer isso aqui, ó Quero ver se eu consigo trancar ele Porque eu consigo mexer na porta aqui, ó Eu vi, tá vendo? Ó Será que eu consigo trancar ele aqui? Do lado de fora? Tudo bem que ele tem a chave, né? Mas a gente pode tentar roubar a chave dele Vai devagarinho assim, ó Ó Vem aqui A gente dá aquela Acelerada, ó Pega a chave Ô, ô, desculpa Vem cá Pega Não, 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 não Dá licença Dá licença Eu vou fechar você aí, senhor Tchau Falou Hihi Até mais Não, não Ah, ele tem a chave Eu precisava roubar a chave Eu vou tentar fazer isso Pera aí Ele se assustou Vem cá Ele é meio burrão, né? Isso Vai Fecha ali Agora eu tenho que pegar ele Eu tenho que pegar A chave Vamos lá Filha da mãe Não deixa eu pegar a chave Pega a chave Pega a chave Pega a chave Pega a chave Ô, eu tô dançando com o cara Ah, mano Me deixa pegar a sua chave, velho Peguei Peguei, peguei, peguei Peguei Fui, 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 fui Aí, ó Eu vou largar a chave aqui Eu vou largar Não, não, não Eu vou pegar a chave Ah, falou Não, ele tá vindo atrás de mim Não Sai Sumi Eu vou deixar a chave aqui Falou Vai procurar a chave agora E eu vou trancar ele aqui fora Vamos ver Se eu consigo Vai, 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 vai Vem Aê Tranquei Hihi E agora? Como é que ele vai entrar? Até eu não consigo sair mais agora Eu tô trancado mesmo Como é que ele vai fazer? Chega aí, mano Como é que você vai entrar? Será que ele não tem a chave? Caraca Trancar o jardim Jardim Direi pra fora do jardim Consegui O que ele vai fazer? Onde você vai, mano? Ele vai pular o muro? Tem a chance, hein Vamos ver É meu agora Ó Como é que você vai entrar aqui? Que da hora Eu vou por aqui, cara Eu vou te ajudar Olha como eu sou bonzinho Vou pegar todas as cenouras E colher e botar aqui pra você, tá? Vamos lá Falta só mais uma Pronto Pois Aê Olha como eu sou bonzinho Vou pegar essa flor aqui também, ó Que essa rosa é bonita Isso Cara Olha isso Tem tarefas Tipo Acima do negócio aqui, ó Tarefas também Trancar o jardineiro Pra fora do jardim Cara Que jogo interessante, mano Ai, mas esse é o tempo que eu tinha pro jogo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É o Untitled Goose Game Ou o jogo do ganso Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Lembra de se inscrever no canal aqui E como sempre Nós vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau